a criptomoeda doggoat do mundo preparando novas listagens Binds Coinbase e vários corretores de olho na criptomoeda doggoat do mundo e também o desenvolvedor vem falando sobre o preço que a criptomoeda pode atingir nos próximos meses galera a criptomoeda doggoat do mundo nas últimas horas vem aí com uma tendência de alta forte tá se estou vendo aqui no gráfico mas o Leonides aí o desenvolvedor dela vem chamando a atenção da comunidade para coisas novas que podem acontecer com a criptomoeda doggoat do mundo ele coloca aqui vários pontos interessantes que a gente tem que prestar atenção aqui galera quando a gente tá falando da criptomoeda doggoat do mundo que é uma criptomoeda mesmo que tá na rede do Bitcoin se você ainda não sabia disso né para quem tá acompanhando que tá começando agora que acompanhar as criptomoedas memes da rede do Bitcoin é uma tendência galera e falando tendência tem novas tendências de outras redes também que podem chegar para o mercado cripto então o que que ele coloca aqui para gente o Leonides é o criador da criptomoeda doggoat do mundo ele coloca os dois prints que para gente circula aqui dentro da rede Runes né que a criptomoeda doggoat do mundo é da rede do Bitcoin e tá dentro da Runes que é uma camada dentro do Bitcoin tá e ele coloca aqui o movimento free and fair já tá no meio do já está no meio do ano ainda assim a dog a ruim estoque ainda são os projetos Rune original número um volume que que ele quer dizer que o doggoat do mundo tá a criptomoeda meme da rede do Bitcoin criptomoeda histórica e é uma prova que o legado é duradouro que tá sendo construída aí para o próximo marketing um fenômeno que é a criptomoeda doggoat do mundo ele quer dizer que mesmo com essa baixa do mercado movimentação dele é liquidez né alta e baixa nós temos nós temos ainda uma situação muito positiva para a criptomoeda meme doggoat do mundo que é a primeira em volume de várias outras tá sendo criada várias outras né galera galera vocês falam aí de outras criptomoeda meme aqui de Bitcoin que eu sei que tem várias né mas eu destaco bem a doggoat do mundo pela questão dela ser ali histórica né ser a primeira e também essa questão do volume galera a gente tem que focar onde tem mais volume então demonstra-se assim aí tem muita gente fala do Lobo Lobo de Wolf sim é uma boa criptomoeda mesmo também dá para especular mas é a doggoat do mundo como fala para vocês é a primeira e é que mais estou em corretoras e é que mais tem chance de estar em corretoras grandes que nem a baixa e outras corretoras com em base porque ela já listou em várias corretoras aí mediana negate ou o caixi e assim por diante se você quer comprar doggoat do mundo galera corre atrás dela aí procura na gente quanto aí o link tá aqui na descrição do vídeo é uma corretora muito top que utilizo recomendo se você quer comprar lançamentos também qualquer outro script lá e um estoque né que é a outra outro projeto do leônidas também tá pessoal também tem um volume gigante grande aqui tá nos top destaque então é o que ele fala é o que ele diz aqui né nessa nessa foto aqui nessa imagem né é fala aqui que todas as outras memes né que tem aqui no mercado a gente pegar galera de 2020 até 2024 surgiu muitas memes aí que deixaram muita gente rica né por exemplo aqui o bom que é o o próprio doggo if o pep o bloco baby doge o shiba inu togecoin e agora ele fala que o próximo vai ser a dog a dog porque é do Bitcoin a da rede mais forte está centralizado no lugar onde tem muita grana muita market cap muita capitalização isso que você tem que entender porque a gente destaca doggo último porque ela ela está no lugar onde tem muita capitalização onde tá hoje né com um trilhão de capitalização do mercado o Bitcoin um trilhão principal ativo né de capitalização do mercado então se a gente pegar aqui um trilhão e 197 bilhão 188 bilhão de dólar eu quero dizer o que quer dizer que a gente pode ter aí lá no bull market que vem na burro ano que vem dois três trilhão de mercado então dois três trilhão para conseguir 100 bilhão que a criptomoeda do Augusto de um precisa para atingir um dólar 100 bilhão de capitalização é fácil é só entrar em várias corretoras grande como Binds Coinbase Kraken e ela conseguiria 100 bilhão de marca de market cap é o que eles dizem que ela pode chegar um dólar por causa disso galera então tem juizcimento mas mesmo que ela não chega a 100 bilhão né a gente a gente projeta lá em cima a gente sempre faz uma projeção alto mas se ele chegar a 10 centavos de dólar 20 centavos de dólar 40 centavos de dólar 50 centavos de dólar tá ótimo porque você vai fazer ali muita grande você vai fazer ali comprando apenas 100 mil Token como eu falo que a meta aqui é ter um mínimo 100 mil Token dessa moeda na carteira porque se ela chega de 50 centavos vai conseguir 25 25 50 mil dólar 50 mil dólar porque ela vai bater 50 centavos ali a dividir ali por vezes ele a 100 mil Token da 50 e 50 mil dólar já dá uma grana bem absurda 50 mil dólar hoje no mundo no preço que tá o dólar no real aí você vai fazer 250 mil reais já muda muita vida e muita gente isso que eu falo para você então se você quer correr atrás da moeda e da Dogwood do mundo antes do próximo ciclo do mercado de alta tá que está bem próximo tá tá muito próximo é o link aqui na descrição do vídeo da rede contra essa corretora aqui onde tem a dog você pode comprar sem enviar o STP para lá galera pode comprar na baile seu STP e enviar para carteira da da gate você vai lá na gente ou coloca lá em depositar pega o endereço certinho da rede certa da rede correta sempre verifica a rede e manda e manda seu STP para lá e compra no para o STP a dog lá no mercado compra lá no mercado e deixa guardada deixa guardada porque o próximo ciclo promete e como eu dou muita dica para vocês aqui na na corretora da mais você consegue comprar com cartão de crédito galera o criptomoeda né muita gente tem essa dúvida dá para comprar tudo que a gente dá para comprar com cartão de crédito você pode parcelar Ah eu posso fazer em cinco dez vezes aí né às vezes não sei qual a condição de cada um né galera a gente compra aqui e já tem guardado uma quantidade boa né mais de 100 mil tokens mas para quem ainda não tem né Ah mas eu tenho um crédito no cartão de cinco cinco mil ali ou dois três mil mas você tem que ter o mínimo tem que ter que é 100 mil tô que sempre tokens de dog outro mundo o mínimo que você vai ter ali é sempre tô que vai dar hoje aqui no preço atual 300 dólar 1.500 reais mais ou menos 1600 mais ou menos parecido com esse preço a galera porque o dólar é que a gente tá mostrando bastante então é o que você precisa sempre tô quer sair da dog outro de uma criptomoeda mesmo do rede do Bitcoin é isso que eu falo galera rede do Bitcoin não tem como brincar com uma rede Bitcoin e aí por isso que o Leônidas fala né ele fala também que aí na história do Bitcoin ele ele fala várias vezes esse que o criador da moeda tá galera ele fala aqui desde o movimento livre e justo nós juntos por que que ele fala o movimento livre e justo porque essa criatura foi distribuído para a drop teve muita gente se livrou no ar drop e agora tá na corretora por exemplo a gente ou então a gente tem um prazer de comprar uma coisa que é descentralizada e foi e foi liberado para drop então é impressionante que a gente tá tendo uma oportunidade de ouro de ter um toque na mão na nossa mão ali que é foi distribuído para drop tem gente que se livrou né quis vender ali bateu um centavo ali né de dólar ali um tempo atrás a Deus deixa eu pegar aqui logo ali no início né dia em aqui em março né março abril e abriu aqui ó mais ou menos 6 de abril que bateu ali bateu ali mais ou menos a região abriu não em junho né porque aqui nós estamos estamos no calendário do americano aqui formato americano em 15 de junho então galera para ter um centavo então para bater 10 centavos de centavo no próximo Marte é questão de tempo galera então por isso que eu falo para você não deixe de ter essa carteira esse ativo na carteira não deixe de ter porque sempre o toque como eu falei para vocês o mínimo 6.500 reais você já consegue ter uma exposição pode conseguir 50 mil dólar próximo Marte já pode ser um pontapé você já vai começar o bom Marte ali com pontapé inicial né vai começar aqui com aquela banca boa para você olhar outros projetos e cair e partir para dentro então ficando com vídeo é isso aí e valeu E aí 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 E aí